E agora, vamos falar de coisa bonita, desses arranjos de flores maravilhosos, né? Feitos pela Priscila com a Selvã, que tá aqui do meu lado. Tudo bom, Pri? Tudo bem, e você? Ótimo. Quanto tempo que você trabalha com arranjos? Com esses arranjos faz um ano, mas é uma paixão que eu tenho de 20 anos. Então agora eu resolvi me profissionalizar, porque antigamente eu sempre fazia os arranjos em casa, mas por hobby, agora eu resolvi me profissionalizar. Fiz alguns cursos e agora tô começando nessa nova área. Quem quiser conhecer o seu trabalho ou contratar o seu trabalho, qual o telefone? É 43-9621-6476. Você que é de Cambará? De Cambará. Falar pra você, Cambaráense, sempre tá aqui em Ourinhos, né? Agora, queria que você deixasse a sua mensagem pro Júnior, pra Cátia e toda a equipe aqui dessa empresa, que está abrindo as suas portas hoje pra cidade de Ourinhos e região. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de fazer o intercâmbio é a melhor coisa que a pessoa pode fazer e proporcionar pro seu filho. Eu quero que eles tenham muito sucesso, que eles merecem, que eles são muito gente boa. Simpaticíssimo, né? Por isso, nós estamos aqui, a BNTV sempre leva o melhor de Ourinhos pra você. Bem, gente, pra fechar o programa, quero ter o prazer aqui de apresentar a família, né, que vai estar comandando a unidade da CI aqui em Ourinhos. A Cátia, a Bia e o Júnior, né? Parabenizar por mais o prendimento, né, Júnior? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, a noite maravilhosa, né? Lotada, os amigos vieram, convidamos todos os amigos no Facebook, colocamos convite pros nossos amigos no Facebook e os amigos vieram mesmo, né? Estamos muito contentes com esse negócio. Graças a Deus, com muita chuva, e chuva você sabe que é bênção, né? Quando você inaugura um empreendimento e chove, é porque com certeza já está abençoado. Mas vamos lá, falar um pouquinho da CI. Você que já é proprietário da Wizard e outras empresas, como que foi estar trazendo aí a importância da CI para o seu segmento? Sim, a CI, na verdade, é líder de mercado em intercâmbios no Brasil, né? Como nós temos a Wizard, que é líder de mercado em idiomas, nós vamos procurar uma empresa líder de mercado também pra trazer pra Ourinhos, pra complementar o inglês que o aluno aprende na Wizard, e não só o aluno Wizard, né? A CI é aberta a toda a população de Ourinhos e região. Como é líder de mercado, trouxemos aqui, na região não tem nada parecido, né? Não tem nada específico, e estamos aí inaugurando hoje, nesse dia de festa aqui, muito gostoso, e esperamos aí um futuro muito promissor pra mais esse empreendimento. Júnior, o que a CI oferece para a população e para quem está assistindo, além dos intercâmbios? Tá, nós temos a Disney, né, que é muito forte, tivemos já o ano passado, em julho, com um grupo de 26 pessoas na Disney, estaremos agora de novo, julho desse ano, vamos de novo, né, até o pessoal que tiver interesse já pode procurar, o pacote já tá montado, sai daqui de Ourinhos, né, retorna aqui pra Ourinhos, quatro guias acompanhando aqui da cidade de Ourinhos, então é um negócio assim, muito, é um diferencial, né? Além disso, passagens aéreas, né, nós podemos emitir a passagem aqui na hora, emitida pra pessoa que quer viajar pro mundo inteiro, né, temos também passagens de trem na Europa, né, mochilão pro mundo inteiro, então é uma gama enorme de produtos. Tudo isso que pode ser feito por aqui? Tudo pode ser feito por aqui, né, então a gente pode fazer tudo pela agência, a gente já tá pronta pra atender. Então quem quiser saber mais, pode tá vindo aqui procurar, já tá funcionando. Sim, sim, a agência já está aberta, né, tá pronta, já tá funcionando, já está operando, né, e a agência fica aqui na Avenida Arlindo Luz, 590, subindo o Colégio de Santo Antônio, né, ao lado esquerdo, nosso telefone tá me aproveitando, 3324-7077, se alguém quiser alguma informação, só entrar em contato com a gente. E lembrando, a Disney nossa, né, agora em julho, né, você quer mandar seu filho pra Disney, nós vamos acompanhando, a Kátia vai junto com a gente, minha esposa, né, o Andréia vai com a gente, né, vão os monitores saindo daqui, então a gente sai de Ourinhos e retorna pra Ourinhos. São 15 dias na Disney, uma viagem surpreendente, né, a viagem da vida de qualquer pessoa. Simplesmente inesquecível, claro, com a CI aqui em Ourinhos, porque a Wizard e a CI também estão na BNTB, que sempre leva o melhor de Ourinhos pra... Você! Tchau, tchau! Tchau, tchau!